Mais um ponto turístico aqui de Lisboa, que é o Castelo de São Jorge. E a gente vai entrar agora no castelo, mas antes de entrar a gente está vendo uma vista excepcional do Alto de Lisboa. Lindo, lindo, lindo de morrer. Tem um mirante aqui e tem para esse lado de Lisboa. Aqui tem um parque super gostoso na frente do castelo, que é mais para lá. Mais um pouquinho aqui no castelo de São Jorge. Diga olá ao meu blog! Olá! Olá, estamos em Portugal. Bom dia, boa tarde já. Tudo. Para saber que horas as pessoas vão assistir. Exatamente. Olha! 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 Fá! Obrigado Estamos agora no topo do castelo Aqui está o Jorge Vamos lá Vamos lá